O Superior Tribunal de Justiça decide que não pode ser exigido o pagamento das despesas judiciais em ações que discutem a concessão de justiça gratuita. A repórter Kátia Gomes tem mais informações. Boa noite, Kátia. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. O relator-ministro Raul Araújo reconheceu que em decisões anteriores o STJ entendeu que o pagamento era necessário. Mas agora ele defendeu uma visão mais sensível do tribunal em relação ao tema. Para o ministro não há lógica exigir que a pessoa pague a despesa judicial se ela está justamente procurando a justiça gratuita. Os ministros também decidiram que a pessoa que busca os serviços da justiça gratuita vai poder fazer o pedido ao entrar com recurso no STJ e não de forma avulsa ou em outro momento. O objetivo da corte é dar mais velocidade ao trabalho da justiça. Quem solicitar o acesso à justiça gratuita e tiver o pedido negado terá que fazer os pagamentos no prazo estabelecido. Caso isso não aconteça, o processo não será analisado e nem julgado pelos ministros. Érica, é com você. Obrigada, Kátia, pelas informações.